Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba e hoje dando sequência à catalogação, restauração e digitalização de acervos aqui no Projeto Memória Capixaba, eu vou trazer para vocês hoje o maravilhoso acervo do engenheiro Eumenes Guimarães, que são fotos entre 1937 e 1945, mais ou menos, ali um pouquinho, durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Eumenes Guimarães foi um engenheiro muito importante aqui no Espírito Santo, tem história ligado ao governo de Jones dos Santos Neves, esse acervo é de Eumenes Peixoto Guimarães. Então, tem fotografias das obras do Cais do Porto de Vitória e do Pela Macaco entre 1937 e 1941. O Pela Macaco é o apelido do Cais de Capuaba, lá de Pau, lá do outro lado da Bahia, né? São obras da empresa construtora Gruen e Bill Finger Limitada. O escritório ficava no Edifício Glória, lá onde tinha o cinema e o teatro, né? Ali era um edifício grande, tinha vários escritórios ali. A Bolsa do Café Capixaba ficava ali no Edifício Glória. A Assembleia Legislativa já funcionou ali. A Câmara de Vereadores de Vitória também já funcionou ali. E essa empresa que fez as obras também funcionava lá, né? É um acervo fotográfico maravilhoso que eu peguei aqui há uns... Pessoal, vamos falar sobre algumas boas notícias do Panamia, hein? Há uns anos atrás. E esse acervo, gente, eu digitalizei ele. E tem fotografias muito interessantes ali do Cais de Capuaba. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse é o Eumenes Guimarães, ó. Esse senhor que está aqui, ó. Aqui é o Jones, do Santos Neves, né? E aqui é o estaleiro ali da Praia do Suá, né? Muito legal essas fotos, né? São fotos em alta definição. Eu digitalizei essas fotos em 600 dpi. Aqui é outra foto com o staff do governo de Jones, né? Em 1950, mais ou menos, aproximadamente. Aí é o Cais do Pela Macaco, tá vendo? Lá do outro lado a gente consegue ver a Catedral de Vitória que estava em reforma ainda. Porque a Catedral de Vitória ficou em reforma durante muitos anos também, né? Então, essas fotos são maravilhosas. Nessa foto aqui, é interessante que a gente vê o Eumenes Guimarães aqui, o Jones à frente. Lá atrás a gente vê o Punaro Bley, né? O ex-governador Punaro. Que ainda estava ali como uma eminência parda, assim, na política capixaba, né? Apesar de já estar aposentado, já tinha parado, né? Mas ele estava lá. Ainda nos anos 50. E todas essas obras, né, gente? Que a gente vê aqui, ó. São obras sensacionais. Aqui, ó. O Jones e aqui atrás o Punaro. O Punaro estava de luto, hein? A gente vê aqui, ó, na lapela dele, ó. Aquela tarja preta. Ele estava de luto. E... Olha eles dois conversando aqui, ó. O Punaro e... O Jones e o Eumenes, né? E outras pessoas conversando. Então, gente, essas obras... O Punaro era... Era... Interventor, né? E também era... Depois que o Jones assumiu, né? Ele ainda continua. Depois ele vai para o Rio de Janeiro e falece lá, né? As fotos são do Mazei, né? Do Alfredo Mazei. Maravilhosas as fotos, né? Tem até conversado com a Terezinha, né? Que é a neta dele. Fazendo um trabalho maravilhoso também de resgate Dessas fotos antigas, né? E tem, além das fotos... Do estaleiro aí da Praia do Soar, que vocês estão vendo. Das fotos do cais de Capuaba, que estava em obras lá. O virador, né? Que os vagões entravam ali em cima e viravam. E o minério descia, né? Para os porões dos navios, né? Tem também as obras, que eu vou mostrar para vocês. As obras do Porto de Vitória nos anos 30. Então, essas obras todas acontecem entre 1937 e 1945. Então, o Jones era engenheiro também. Era secretário. E o Punaro Bleia, que era o interventor. Era o governador, né? Digamos. Então, e depois a coisa inverteu, né? O Jones ganhou a eleição. E olha só. Aí o Pela Macaco já está pronto, ó. Esse viaduto do cais de Capuaba, de Pela Macaco, aí. Essas fotos todas são do Eumenes Guimarães. Aí, ó. A Codesa aqui, tá vendo? O prédio da Codesa sendo construído aqui, né? E esse é o aterro ali, entre o Teatro Glória, né? A gente vê que o aterro começa ali, né? Teve muita demolição. Vitória passou por várias demolições entre os anos 1910 até os anos 1950. Demolição e aterro, né? Depois eu vou falar sobre isso, um vídeo específico falando sobre esses aterros, né? Isso aqui é um aterro. Tem uns 300 metros de aterro aqui, pra dentro do Porto de Vitória da Bahia, né? Tem muita documentação também. É muito legal, ó. Essas plantas. Tudo anotado bonitinho, ó. Tudo muito bem documentado. Esses documentos ficaram comigo, né? E olha só. Uma lembrança aqui do Aristides, que foi governador também. Em 1946, ele era governador do Estado. Aristides Campos. Olha lá. Esse é o acervo fotográfico maravilhoso, né? Um álbum sensacional de fotografias, gente. Eu tirei foto por foto e coloquei no digitalizador e fomos digitalizando centenas de fotografias. Então, esse é o trabalho do projeto Memória Capixaba, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver também um acervo desse importante, você não sabe o que fazer. Tá vendo que essas fotografias, de repente, estão estragando. Ou filmes também, 8 milímetros, 16 milímetros, VHS, Super VHS, Betacan. De repente, tem um filme na lata, que ele pode estar... A lata enferrujada pode estar soltando aquele cheiro ruim de ferro, de química. Isso aí pode estar estragando os filmes, né? Se você tiver disponibilidade, quiser deixar conosco, a gente vai cuidar desse acervo, né? Da melhor forma possível. Ó, essa foto foi tirada de cima do Penedo. A gente vê Vitória lá do outro lado ainda, no final dos anos 1930. Olha que legal. Aí, ó. Essa foto é de 1937. Todos esses catraeiros aí esperando, ó. Pra fazer a travessia pra Paú, que era muito comum, né? Meu avô, Joaquim Ferreira Pirajá, da Vila Rubim, também foi catraeiro. Nos anos 1910, por aí, né? Antes dele casar com minha avó, a avó Maria. E tá aí, olha que foto sensacional ali, ó. Do viaduto ali, que a gente chegava com o trem. Os vagões viravam depois no virador lá, né? Isso aqui é em Paú. Olha lá que legal. Aqui é em frente à escadaria do palácio, tá vendo? As obras começaram ali. E todo esse acervo é de Eumenes Peixoto Guimarães. Engenheiro que cuidava dessa parte de porto, de obras e infraestrutura portuária aqui em Vitória, do Espírito Santo. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí